Em mais um dia que eu ia falar, em mais um vídeo, estamos aqui de Red1000, Suzuki GSX-R1000, pelas praias aqui da zona sul do Rio de Janeiro. É isso aí, galera. Eu tô... Não é a pior coisa, é a melhor coisa, mas é uma escolha difícil entre... Esse negócio de escolha de moto, cara, é muito complicado, entendeu? Por exemplo, qual que é a melhor moto? A Red1000, essa que eu tô aqui, ou a S1000R? Uma é Naked, da BMW, a outra é uma super esportiva da Suzuki. Qual que é a melhor? É difícil, né, cara? É muito difícil escolher, cara. Eu falo isso porque tá difícil de manter as duas, cara. Eu queria muito, eu tô falando, até eu faço os vídeos, vamos manter as duas, e daqui a pouco eu vou ter que vender. Aí eu faço o vídeo de novo, vamos manter as duas. Aí daqui a pouco eu, pô, vou ter que vender. Mas é porque, pô, tá difícil, cara, sério, tá difícil. Tá difícil eu ficar com as duas, e mais a verso não dá, né, cara? Então, é... Eu vou ter que optar realmente entre uma das duas. Eu não queria, lógico, entendeu? Eu tô, pô, eu tô... Sabe aquele negócio assim, tipo assim, empate técnico? Eu não sei, eu não, é... É muito difícil de escolher, entendeu? A S1000, ela ganha na eletrônica, né, cara? Tem muito mais eletrônica, né, cara? E na frenagem. Isso realmente ela ganha. Ganha fácil. Ela freia bem mais e tem muito mais eletrônica do que a S1000. Mas... Qual é a parada, cara? Eu gosto muito de moto esportiva, entendeu? Eu gosto muito, entendeu? O meu gosto pessoal, por mais que eu ache uma moto Big Trail a mais indicada pra andar, ou uma Trail, por mais que eu ache uma moto naked, a melhor moto, é... pra cidade, junto com a Trail, né? Uma naked junto com a Trail. Até esqueci o que eu falei agora, galera. Por mais que o racional fale pra mim, que a super esportiva não é a moto, a melhor moto pra você ter, porque é uma moto que gasta mais gasolina, porque é uma moto que tem um seguro mais caro, às vezes, do que a naked não, mas do que a Big Trail sim. Por mais que seja uma moto que a posição ela fica mais cansativa um pouco, sim, fica. Por mais que tudo isso, né, cara? Aí entra a questão do... Cara, assim, resumindo, do tesão de dirigir, da paixão, né, cara? Esse é que é o negócio, né, cara? E cada vez mais vai chegar à conclusão, cara, que assim, moto não é um negócio confortável, vamos dizer assim, né, cara? Confortável é carro, né, cara? Assim, resumindo, entendeu? Então, assim, cada vez menos eu tô me importando com conforto, cara, a verdade é essa. Tô ficando um velho maluco, né, cara? Mas, ó, cara, mas assim, a verdade é que cada vez eu vejo mais a moto realmente que me dá prazer em dirigir, entendeu? Que me dá vontade, prazer em dirigir, que não tá muito às vezes associada a questões racionais, entendeu? A não ser, lógico, se você é um cara que trabalha, no caso, eu trabalho de moto, né, mas eu não trabalho com moto. Eu falo isso por quê? É diferente. Se eu passasse oito horas por dia numa moto, aí, a questão racional vai ter que ser priorizada aí, né? Vou comprar uma super esportiva, porra, gastar uma grana de gasolina, por aí vai, né, cara? Ficar com dor na coluna, no pescoço. Mas eu que trabalho, vou pra tudo que é lugar de moto, mas eu não, eu não, é, uso a moto como meu meio de trabalho, assim, como transporte, tô mais seguindo a linha de ter a moto que dá prazer mesmo, entendeu? E assim, é, cara, eu juro pra você, é assim, a minha situação hoje em dia, coitado de mim, né? Vocês vão falar, porra, os caras, malucos, pô, mas é tipo assim, galera, por exemplo, eu tô agora com as Red, aí eu falo assim, caraca, é, porra, eu tô apaixonado pelas Red, essa aqui eu quero pro resto da vida, é tipo assim, entendeu? E é, é o que eu penso agora, é o que eu tô pensando agora. aí, por exemplo, ontem eu andei com a S1000, tá BMW, né? S1000R é Naked, aí eu já pensei, caraca, que moto boa, é mesmo, essa aqui é moto perfeita, aí depois, eu ando com a, eu ando com a, é, com a Versys, aí eu já, caraca, que moto boa, então, é difícil, entendeu, galera? Mas a grande verdade, é que eu, eu nunca achei isso, mas agora que eu tô com os três modelos de moto, né? a Naked, a Big Trail e a Esportiva, é ótimo, o que que acontece? A moto, pra mim, tá? Isso é gosto pessoal, é adaptação, do seu biotipo à moto, é, não é, não é, não é uma crítica a nenhum modelo de moto, mas eu vejo assim, cara, se eu fosse pra ter uma moto, uma única moto, é, e a moto mais racional, seria a moto Trail, tá? Na, na questão racional, Trail, que eu chamo é o que? Ou Big Trail, né? Mas Trail é o que? Uma Tenerê, não precisa nem ser de alta cilindrada, não, entendeu? O, 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 o mais racional seria o que? Uma Tenerê 250, uma, pô, uma XRE 300, uma Tenerê 660, entendeu? Uma XT, 660, todas as Big Trails, entendeu? Uma Super Tenerê, uma, a, a linha toda da GS, a GS 800, 650, a 1.200, são motos também da BMW maravilhosas, ou seja, motos altas, com uma, com uma bengala, grande, né? Uma, a suspensão, macia, pra buracada aí, que a gente enfrenta aí, né, cara? Da nossa, das nossas cidades aí do Brasil, né, cara? é uma moto que tem uma posição de pilotagem, são as mais confortáveis, sem dúvida nenhuma, isso daí, eu afirmo embaixo, que eu sei que é conforto, cara, as motos Trail, ou Big Trails, são a Versys, a GS 1200, a Explorer 1200 da Triumph, ou seja, até a Tiger 800, todas as motos aí, as Trail, são as motos mais confortáveis, e as motos mais versáteis, comportam garupa, comportam baú, alforja, posição alta, você consegue, a não ser pro cara que é muito baixo, mas, se não for pela questão da altura, são as motos geralmente mais econômicas, são também, geralmente, as motos mais resistentes, então, assim, é... a questão racional, entendeu? Realmente, são as motos, né, cara? Mas aí, aí entra a questão, que eu até já falei, né, cara, da paixão, né, cara? Que moto é paixão, né, cara? Eu considero moto que nem futebol, entendeu? É uma coisa de paixão, é uma coisa racional, entendeu? É lógico, você tem que pesar o lado racional, tem que pesar o seu bolso, várias coisas, mas o gosto pela moto, né, não tem a moto melhor, é a moto pior, tem qual que você prefere, qual o estilo, qual moto que você tem mais vontade, mais, gosta mais, é, mas é, cara, muito racional, cara, tá entendendo? Vai pela beleza, vai pela adrenalina que te dá, por um monte de coisas aí, entendeu? já, por exemplo, a moto naked, eu já acho uma moto que é intermediária, é, assim, no sentido não de potência, não, porque tem as, porra, as motos são maravilhosamente boas de potência, as naked, é, são, na verdade, a moto naked, pra mim, na verdade, é uma moto, é uma, seria a mistura entre a trail e a super esportiva, ela tem uma certa super esportividade, né, uma certa que eu falo, é uma grande super esportividade, que a moto é muito boa, mas, comparando a uma super esportiva, realmente, ela não tem a mesma super esportividade que a super esportiva, né, ai, ai, caraca, buracada, caraca, ainda bem que eu diminui a calibragem do pneu, eu tô botando agora 33, 33, galera, pra moto que cair menos, teoricamente, eu botava 36, 42 atrás, mas, tava quicando muito, e essa moto aqui é muito potente, tava saindo muito de traseira, eu reduzi um pouco a calibragem, pra moto ficar com mais aderência, essa aqui, detalhe, não tem contor de tração, então, entendeu, então assim, a paixão, né, cara, a, 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 a moto, caraca, confundi tudo, mas é verdade, galera, a moto, naked, já, eu acho uma moto excepcional, cara, pro trânsito, é uma moto leve, geralmente, tá, é, é uma moto ágil, demais, é uma moto, porra, muito, todas as motos, né, cara, os estilos de moto, são muito bons, são muito bons, e tem que respeitar, né, cara, e vai do gosto de cada um, entendeu, é isso que eu queria dizer, não existe uma moto melhor, qual é a melhor moto, pra eu ter, não existe isso, existe a qual, que você tem mais vontade de ter, e vai nessa, no meu caso, como eu tava falando, eu me acostumei com as motos super esportivas, cara, e realmente, cara, virou a minha paixão, entendeu, cara, virou a minha paixão, é a GED 1000, é a S1000RR, é a ZX10, até mesmo a Rayabusa, então assim, não adianta, cara, ah, você vai usar toda essa potência da moto, pra que isso, você vai usar? Não, não vou, não vou vá a 299 na cidade, não dá, entendeu, ah, mas então pra que que você tem, cara, paixão, cara, entendeu, então, quando você for escolher uma moto, cara, procura realmente ver a que você gosta mais, é isso, cara, é isso aí, esse papo foi meio, meio, papo meio maluco, né, mas, sei lá, hoje em dia eu tô saindo muito assim, né, sem um assunto em pauta, aí na hora eu desenvolvo, entendeu, não faço edição de vídeo, como vocês veem, e é isso aí, galera, mais um vídeo do Fernando Moto, quem gostou, se inscreve no canal, um abraço pra todo mundo aí, até o próximo vídeo, fui! E aí,